A paz do Senhor Jesus, amada igreja, louvado seja Deus. Eu sou a pastora Maria Inês do Ministério Orar e se necessário eu tenho uma palavra a partir de Deus para o meu e para o teu coração. Pare de dizer que você não consegue, que você não dá conta, que você é fraco. Porque a palavra do Senhor nos diz lá em Filipenses 4, 4. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que andam nos seus caminhos, segundo a vontade de Deus. Então eu posso, quando eu estou fraca, eu busco a presença de Deus. O Senhor, Ele vem em meu socorro, porque Ele é meu socorro bem presente no momento da angústia. Quando estou aflito, quando estou angustiado, quando estou atribulado, eu busco a presença de Deus. E Ele me fortalece, porque Ele é a nossa fortaleza. Como Ele diz, diga ao fraco que eu sou forte. Nosso Deus é forte. Para Deus não existe nada impossível. Então é um tempo de eu e você buscar a presença de Deus. Aguardar no momento certo que as janelas do céu vão se abrir em nosso favor. Porque a palavra do Senhor também nos diz que o seu braço não está encolhido, que seu ouvido não está agravado, que não possa ouvir as nossas orações. Então Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso clamor, mas Ele prova também a nossa fé. Então se nesse tempo de prova, nesse tempo de espera, eu fico com essa palavra, tudo posso naquele que me fortalece no momento da dor, no momento da enfermidade, no momento da desavença, no momento do desemprego, no momento da escassez. Mas Ele tem uma água que jorra lá no deserto, a água viva. E essa água viva sacia a sede do nosso interior. Quando nós vamos buscar a presença de Deus, quando nós vamos buscar a face do Senhor, do Todo-Poderoso, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Então Ele faz jorrar a água nesse deserto que você está vivendo, mas você precisa buscar. Você não pode dizer, não, eu não vou conseguir, isso não vai dar certo. Não, isso é palavra que não deve sair da nossa boca, nós devemos proferir palavras de bênção sobre a nossa vida. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Então receba essas palavras no teu coração. Lembre-se sempre, quando você acha que tu não vai conseguir, você lembra que o Senhor está com você e Ele é o teu socorro, bem presente no momento da angústia. Fica com essa palavra no teu coração. Quando vem a fraqueza, quando vem o desânimo, não, mas eu tudo posso. Eu vou me levantar e vou buscar a presença de Deus e o Senhor vai me fortalecer.